Sabia que com apenas 5 robux você pode dar uma ajuda enorme aqui no canal? Meu grupo tem diversas roupas de anime, como Oni Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisi e entre outras. E também camisas de time. Dá uma passada no grupo aí, link na descrição. Beleza, galera, eu tô esperando você tá pegando esse domino de Jojo, que é lá do Diorno, da parte 5, mano. Eu achei bastante legal esse item. Ele é um item que não tem bastante cópia, tem 750, por causa que é um domino. Entra nesse mapa que eu tô achando, link daí na descrição. Pra tá pegando o item, é fácil, mas porém demorado, beleza, mano? Seguinte, aqui no próprio jogo tem esse sistema de moedas aqui. E é dessas moedas que Oni precisa pra tá ganhando o item. Até agora que eu vi, só tem dois jeitos de tá ganhando moeda. A primeira é você entrando no grupo e claimando aqui. Mas, galera, você ganha só 100 moedas, mano. Você claima aqui, aí depois você só pode claimar depois de um dia. E o outro método aqui é você ficar dentro do jogo, beleza, mano? E aqui, ó, simplesmente aqui, ó. A cada 10 minutos o jogo vai tá te dando 200 moedas, beleza? E eu vi que aqui tem esse sistema de moedas. Só que o sistema de moedas ali, que nós ganha, é só se alguém vir aqui. Um exemplo, alguém vir na minha barraca, que é do cara aqui. E gastar Robux, beleza? E comprar o Outfit. Eu acho que é só assim que funciona pra tá ganhando, beleza? Eu ia até tá comprando o do cara aqui, ó, esse item aqui. Eu não sei se vai tá valendo a pena. Só pra eu tá testando. Então, eu não sei, mano, não sei. Mas é basicamente esses for dois métodos pra tá conseguindo, beleza? Você pode tá clicando aqui, ó, em Telepost Toad C. Que vai ter basicamente aqui, beleza? Assim que você tiver 8 mil moedas, você clica aí nele e clica em Bui, beleza? Que daí, se você tiver 8 mil, vai tá gastando. Vai tá aparecendo na tela pra você tá comprando. Também tem outro item aqui, né, mano? É um show day. Tem passado palmo. Com apenas 500 moedas, você consegue tá comprando, beleza? Mas é basicamente isso aí. Deixa o like, se inscreve. Valeu, fiquem todos com Deus. Vou deixar de aparecer na tela e tchau.